E aí galera, tudo beleza? Hoje a gente tá voltando aqui com mais um vídeo, dessa vez um pouco diferente do costume do canal, né? Dessa vez pra falar num evento que eu fui. Eu já tinha mostrado algumas coisas, né? O que eu tinha comprado num vídeo anterior. Esse eu tinha prometido mais pra frente pela edição e tal. Eu tinha gravado um pouco mais de tempo, mas... Não ficaram tão boas algumas gravações. Essas daqui também não são lá aquelas coisas lindas e maravilhosas. Mas, é o que deu mais pra aproveitar, né? Eu levei só o celular, né? Então eu tive que gravar com ele. Vocês vão ver nas gravações algumas coisas das lojas, né? Eu aproveitei até o final, na hora que a gente tava indo embora. Acho que tá mais pro final do vídeo, se eu não me engano. Vai dar pra vocês verem melhor lá, porque tinha pouca gente, né? Porque quando você chega lá, não dá nem pra você andar direito de tanta gente que tem, né? Tinha muita gente de cosplay. Lá teve evento de games, teve evento de... É... Concurso, né? Do cosplay também. Teve área pra oficina de mangá. Teve uma área lá pra você dançar com... Não sei se era Dance Central ou qual que era, mas tinha muita música japonesa, né? E muitas outras coisas. Se vocês quiserem ver, eu vou estar deixando um link na descrição do vídeo, como o site do evento, né? Que não foi atualizado ainda, mas possivelmente vai ser quando for ter outro evento. Que deve acontecer pro final do ano aqui na região, né? Bom, galera. Deixa eu pensar se tem mais alguma coisa pra falar, né? Se eu não me engano, era só isso. Deem uma olhada aí no que aconteceu. Agora vocês devem estar escutando um barulho de porta aí ao fundo. Mas tudo bem, né? Fazer o quê? E é isso aí, galera, que eu tinha pra mostrar pra vocês. Se vocês curtem anime, alguma coisa assim, deixem aí na descrição do vídeo, né? Possivelmente eu vou falar mais de anime nos outros vídeos e tudo mais. Eu já falei em alguns, se eu não me engano, de Don't Serve, né? Batendo um papo com vocês quanto eu jogava. E é isso, galera. Curtam aí o que aconteceu. Valeu, falou. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, tchau.